Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito especial. Hoje eu vou falar com o Joey, ele participou do primeiro encontro de Poliglotas aqui em Aracaju. Ele na verdade está organizando esse encontro junto com um pessoal bem bacana que curta idiomas também. E nós vamos falar um pouco, um bate-papo bem descontraído com ele, saber qual é o projeto e quando vai ter o segundo encontro. Cara, obrigado por você estar participando. Como foi primeiro? Primeiro, o que é esse encontro de Poliglotas? O encontro Poliglotas, ele ocorre em várias cidades do Brasil e vai ocorrer pela segunda vez aqui no estado. Aí a gente está com o plano de colocar mensalmente, aí depois a gente pode crescer, pode colocar quinzenalmente ou então semanalmente, a gente ainda não sabe. No primeiro encontro participaram acho que 40 pessoas em média, sendo que alguns eram estrangeiros também. No encontro a gente tem uma jornada única de praticar idiomas e é muito legal, é muito legal. Tem um intercâmbio cultural e não só isso, tem um incentivo de aprendizagem de outros idiomas. É muito legal. E cerca de 40 pessoas, mas quais nacionalidades ou então quais idiomas foram falados nesse idioma? A gente que não. Foram muitos. Inglês, italiano, francês, espanhol, russo, árabe e aquele que só. Porque tinha pessoas que falavam outros idiomas, mas não tinham o que falar. Entende? Tenho. Tinha muitos idiomas quebrados, vamos dizer assim. E estrangeiro, apesar de ser aqui em Sergipe, mas teve alemão, sei que teve alemão. Teve um alemão, teve uma dominicana e eu acredito que teve outros também, mas eu não pude entrar tão de contato com todas as rodas, porque eu estava muito na organização também, eu estava muito na correria, mas teve muita gente. Esse encontro, ele acontece só aqui ou em outros lugares do Brasil também? Como é que funciona isso? Em praticamente todas as capitais do Brasil ocorrem o encontro. Também tem em outras cidades, por exemplo, em Salvador. Tem em Salvador e tem em outras cidades cercanas, sabe? Mas é bem legal, vai muita gente. O segundo agora, tem dia, tem data, quando é que vai? Sim, vai ser dia 17 desse mês, 17 de junho no caso. E vai ser a partir das 3 e meia da tarde no Parque dos Cajuleiros. Quem quiser participar, tem algum prerequisito? A pessoa tem que ser fluente em algum? Não. Não. Gostou de idioma, pode ir? Gostou de idioma, pode ir. E não precisa ter medo. Só falar português pode ir também. Isso vai ajudar. Isso. Perfeito, então. Na verdade, pelo que eu percebi, vocês estão fazendo algo para incentivar as pessoas a aprenderem. Um exemplo, se a pessoa não fala nada, ela vai começar a aprender o primeiro idioma. Se ela já fala inglês, ela vai aprender espanhol, vai aprender alemão, o que seja. O que interessar, a gente vai dar disponível para ajudar. Ah, muito bom. E a pessoa que está assistindo esse vídeo agora quer muito ir, mas eu gostaria de saber mais. Tem alguma rede social, alguma página? Sim. A gente tem a página no Facebook. Página, grupo no Facebook e grupo no WhatsApp, que é onde a gente mais se comunica. A página no Facebook seria o Clube Polilota Aracaju. Você vai procurar lá, você acha tudo o que a gente vai fazer, desde grupos de WhatsApp. A gente tem grupos de WhatsApp para a prática de idioma também. E você fica por aí com todos os eventos nossos. Bom, galera, então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link e ele vai aparecer mais aqui no canal. Eu vou participar também desse encontro. E nós vamos trazer para vocês o que aconteceu lá, alguns depoimentos das pessoas que foram. E, cara, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.